Eu estava na parada e aí esse cara simplesmente passou, deu um joinha para a gente e passou normal. Do nada a gente ouviu simplesmente o barulho, eu olhei para trás na hora do barulho e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na estátua da justiça, ele jogou. Quando o segurança do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu, e eu vi ele caindo assim. E ele fez um comportamento de carente? Não, não, normal, como qualquer outro cidadão, assim, passando, não teve gritos, até porque está chovendo, então eu não ouvi o grito, ele só fez assim para a gente. E estava com uma sacola? Estava com tipo uma sacola, uma coisinha na mão. E aí ele jogou duas bombas, tá? Foram duas. Não sei se é bomba, não sei. O barulho foi muito alto. Foi muito alto, aham. Mas ele jogou a bomba na estátua, é isso? Ele passou por nós, a gente fez assim, a primeira eu não cheguei a ver, só vi o barulho, mas na segunda a gente, quando olhou novamente, já estava muito fogo e ele jogou novamente e caiu. E aí normalmente, como eu falei para vocês, simplesmente o segurança, o pinho todo, quando eles estavam chegando, ele jogou a outra, aí eles se acostaram, recuaram. E agora, qual que é o seu nome? Laiana. Laiana de quê? Laiana Costa. É profissão. Sou suporte administrativo. Vai no TCU, né? TCU, aham.